Vistas Veja e Exame, quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro no Papilon, eventos. A palestra começa pontualmente às 7 da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br, barra rcn em ação e garanta seu ingresso. RCN em ação 2022. Patrocínio. 067 Vinhos, da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil, é referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio. Realização Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O Dr. Rodrigo Lopes está na programação da TVC com o Viver Melhor. Um bate-papo leve e descontraído com entrevistas, dicas e toques para você viver melhor. Apoio. Hospital de Olhos. Ajudando você a ver a vida com outros olhos. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 24 de outubro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Crianças encontram corpo carbonizado no bairro São João. Confusão termina com jovem ferido e homem morto na esplanada da NOB. Polícia Militar Ambiental multa caçador em R$ 500,00 por abate de pato do mato. A Polícia Civil prende suspeito de furto em relogioaria no centro de Três Lagoas. A Justiça permite a paper excelência 100% do controle da Eldorado Brasil. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Tati, bom dia. Olá, bom dia para você, bom dia a todos. E nesta semana nós temos a terceira realização do RCN em ação. Palestra confirmada e para saber os detalhes é daqui a pouco no programa. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A gente começa a semana aí falando da Operação Mão de Ferro, que foi deflagrada pela Polícia Civil. Daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, agora são 6h34. Nós vamos agora conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, o dia será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 23 graus e a máxima de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 17 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 26 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para você que acompanha aqui o RCN Notícias. 22 graus nesta manhã, 70% de umidade relativa do ar. Ana, abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, um céu limpinho. Hoje dá para falar que é um céu de brigadeiro aí. Olha a coisa linda, hein? Hoje está, hein? Está azulzinho hoje, hein? Muito bonito mesmo. E vamos ter aqui um dia desse jeito, ensolarado. A temperatura hoje vai variar dos 18, que estava agora de manhãzinha, a 33 graus. Ou seja, vai ser quente, muito quente. Pode colocar a roupa no varal que não vai chover. Não vai chover então, viu, gente? Olha, não tem previsão de chuva para hoje aqui em Três Lagoas. Não vai ser igual a semana passada que a gente falou que não ia chover e choveu não, né? Acabou caindo água, né? Não tem previsão de chuva para hoje, não. Até o sol hoje está brilhando. Nossa, está lindo o dia. Hoje o sol saiu cedo, hein? Muito bonito. Hoje vai ser um dia quente, hein? Verdade, verdade. Agora é uma característica dessa época do ano, né? A gente tem os dias mais longos, né? Então bem cedinho mesmo, 5 horas da manhã. Já está claro. Você parece que perdeu a hora, não, mas está cedo ainda. Perdeu a hora, não, viu, gente? Está tudo normal. São 6h36 ainda. 6h36, o sol já está brilhando, já te espantou faz horas, mas ainda são 6h36 da manhã. Primavera brasileira. 6h36, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo ao vivo com o prefeito Ângelo Guerreiro. A gente vai falar um pouco mais sobre obras em Três Lagoas, enfim. Está chegando a eleição também para governo do Estado. Muita polêmica, né? Já já a gente vai abordar esse assunto também com o prefeito Ângelo Guerreiro sobre as eleições deste ano, hein? Domingo é dia de eleição, é dia da gente voltar às urnas para escolher aqui, no caso de Mato Grosso do Sul, o governo do Estado, né? O governador, quem vai governar o Mato Grosso do Sul. E para a presidência da República, todos os brasileiros devem voltar às urnas, porque nós temos segundo turno também nas eleições gerais para a presidência da República. Os eleitores vão escolher entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui em Mato Grosso do Sul, entre Capitão Contar e Eduardo Hiddle. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eleições daqui a pouquinho, porque nós vamos ao vivo agora com Israel Espíndola, 6h37, porque o final de semana foi violento em Três Lagoas, hein, gente? Israel Espíndola, mortes registradas em Três Lagoas, corpo encontrado. O final de semana foi agitado no setor policial. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta segunda-feira. Pois é, Ana, foi um final de semana trágico aqui em Três Lagoas. Três mortes aí foram registradas, né? A gente começa aí no sábado, no final da tarde, por volta das 10 para as 18 horas, né? Nas 6 horas. Crianças brincavam em um terreno, em uma área ocupada ali no bairro São João. Quando encontraram aí o corpo de um homem, né? Que estava aí parcialmente queimado, viu, Ana? Logo já foi acionada a polícia militar, uma equipe do 2º Batalhão foi até o local e acionaram aí a perícia, inclusive o delegado de plantão. E vai seguir a investigação para descobrir, viu, Ana? Se esse corpo pode ser aí mais uma vítima do Tribunal do Crime, né? Lembrando que no início do mês, dois corpos foram encontrados ali na região da Cascalheira e novamente mais um corpo foi encontrado agora no fundo lá do bairro São João. A Polícia Civil vai investigar este caso. Agora, Ana, na madrugada de domingo, uma briga entre casal terminou aí com um homem de 37 anos morto, viu, Ana? De acordo com o registro policial, este casal estaria em um bar onde eles teriam começado a discutir. Eles foram embora para casa e a discussão prolongou ainda na residência, quando o filho desta mulher entrou no meio da confusão e veio aí a vias de fato. Durante a briga, um quarto envolvido surgiu nessa casa e efetuou disparos na cabeça e também nas costas deste homem de 37 anos que morreu no local. O filho desta mulher também foi atingido na perna, foi acionado SAMU e ele encaminhou ele para a unidade de pronto atendimento aí para o UPA. Agora é incrível como que as pessoas aí não tem nem mais pudor, né? Simplesmente já chega, vai atirando e infelizmente este homem morreu. Na MS-377, no início da noite do sábado, na verdade, desculpa, no início da madrugada de domingo, o motorista que seguia pela rodovia, né, quando se deparou foi surpreendido aí por um homem de 38 anos que estava caminhando na rodovia, zigue-zagueando, próximo do Bar da Onça. Ele não teve tempo de frenar, né, o veículo e acabou atropelando este homem que também morreu no local. O caso foi registrado também na delegacia aqui de Três Lagoas, Ana. Bom, e no final da tarde, como eu já disse, esse corpo que foi encontrado no São João chama a atenção, viu, Ana? Porque as pessoas estão comentando, né, nas redes sociais aí sobre a possível, né, envolvimento aí dessa facção criminosa. A gente não quer fazer nenhum terrorismo, né, mas a gente vai aguardar aí o delegado se pronunciar sobre este caso. Ana, daqui a pouco eu volto com mais um caso do setor policial, mas agora envolvendo o comandante da Polícia Rodoviária Estadual de Paranaíba, que foi preso por importunação sexual e também desacato. Tá certo, Isael, obrigada pela tua participação. Pois é, gente, olha aí, três mortes para serem esclarecidas aí pela polícia, né, começar por esse corpo que foi encontrado no bairro São João. As crianças estavam soltando pipa lá no bairro São João quando localizaram um corpo lá. Agora a polícia vai apurar esse caso para saber, né, o que realmente aconteceu. Um outro caso foi uma briga, né, na esplanada da NOB, na área central aqui de Três Lagos, que terminou, infelizmente, com um homem morto e um jovem ferido. E ainda tivemos esse acidente aí também com esse homem morto, né, infelizmente, final de semana violento aqui em Três Lagos. E já, já, o Isael traz mais informações para a gente das ocorrências policiais registradas neste final de semana aqui em Três Lagos e na região também. 6h42, mas ainda falando, gente, sobre o setor policial, agentes da Polícia Militar Ambiental, da PMA, aqui de Três Lagos, que trabalham na operação de prevenção e prevenção à pesca predatória, realizavam aí fiscalização no Rio Verde, ontem, na divisa do município de Brasilândia, e prenderam um caçador por um abate de um pato do mato. O caçador, responsável pelo crime, com penas de seis meses a um ano de detenção, o infrator ainda foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 500. A equipe avistou uma embarcação com três pessoas navegando próximo às margens esquerda do rio, momento em que, presenciou, um dos homens efetuaram disparo de arma de fogo, abatendo uma ave silvestre que estava lá no rio. A equipe ainda abordou a embarcação e apreendeu a arma, uma carabina marca Rossi calibre 357, que, apesar de um infrator ter a documentação legal da arma, foi apreendida pelo uso no crime ambiental. A ave abatida também foi apreendida e o caçador, de 26 anos, é residente em Andradina, no estado de São Paulo. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, onde foi autuado por crime ambiental de caça. Olha aí, tá vendo? Às vezes as pessoas pensam, né? Ah, é um patinho, vai nessa, um patinho, viu? Patinho que dá cadeia e dá multa, viu? Seis horas e quarenta e três minutos, seis e quarenta e três. E vocês se recordam, gente, daquele caso de uma relojoaria que foi furtada no centro da cidade? Pois é, a gente tem novidades sobre esse caso, porque a Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo prendeu na manhã deste sábado o segundo suspeito de participar do furto que aconteceu na relojoaria, que fica aqui no centro de Três Lagoas, nós falamos aqui no mês passado a respeito desse furto, levaram joias, relógios, viu? Vários aí objetos, né? Enfim, e nesse sábado, então, a Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo prendeu o segundo suspeito de participação nesse furto dessa relojoaria. Na ocasião, os criminosos arrombaram o estabelecimento comercial, subtraíram diversos produtos, como relógios, pulseiras, correntes e anéis. Ao longo de toda a semana, investigadores da Delegacia de Mundo Novo realizaram diligências para identificar a autoria e recuperar os objetos furtados. Na terça-feira, o primeiro suspeito, que é morador da cidade, ele foi preso em flagrante, na posse aí de parte dos objetos subtraídos. No entanto, ainda restava identificar o outro autor do crime e recuperar o restante dos produtos, o que só foi possível na manhã deste sábado, quando os policiais localizaram um homem de 39 anos na posse do restante das mercadorias furtadas. O homem foi preso e é oriundo do Paraná e possui diversas passagens policiais por crime patrimoniais, sendo inclusive cumprido também na data de sábado e o mandado de prisão expedido pela Justiça do Paraná contra este homem. Esse furto aconteceu na relojoaria do Suede, que é conhecido aqui na cidade. A gente, inclusive, na ocasião, fez uma entrevista com o Suede. Ele falou sobre a situação, furtaram aí mais de 300 mil reais desta relojoaria e agora, então, a Polícia Civil de Mundo Novo dando uma resposta para esse crime, conseguindo recuperar aí os objetos que foram furtados. Tomara que tenham conseguido recuperar tudo, né? Que prejuízo o comerciante teria. Parabéns para a polícia, né, que deu uma resposta rápida e conseguiu prender os dois ladrões e ainda recuperar as mercadorias. Agora são 6 horas e 46 minutos, 6 e 46, gente. E ainda falando no setor policial, mais de 300 quilos de cobre e de alumínio foram apreendidos pela Polícia Civil aqui de Três Lagos no final da semana passada, durante a Operação Mão de Ferro. A reportagem é do Israel Espíndola. Mais de 330 quilos de fio de cobre e alumínio foram recuperados durante a Operação Mão de Ferro, que foi deflagrada pela Polícia Civil de Três Lagoas. A terceira fase da operação aconteceu na última sexta-feira. De acordo com o delegado Cavanha, do Serviço Geral de Investigação, o objetivo era reprimir crimes de furto e receptação de fio de cobre e de alumínio, crimes que trazem prejuízo para a sociedade. Foram nove locais, nove estabelecimentos que foram fiscalizados durante a Operação. Uma Operação desencadeada pela Polícia Civil de Três Lagoas, sob coordenação da Delegacia Regional de Polícia, onde todas as unidades da Polícia Civil do município somaram esforços para deflagrar essa operação. Nos nove locais que foram visitados, quatro deles foram encontradas irregularidades. Uma grande quantidade de fios de cobre foram apreendidas. O volume apreendido nesta operação foi de aproximadamente 330 quilos de fios sem origem lista comprovada, ou seja, os proprietários dos estabelecimentos não conseguiram nos mostrar, nos provar a origem desses fios que foram apreendidos nesses locais. As diligências durante a operação ocorreram nos bairros Jardim Guanabara, Jardim Capilé, Parque São Carlos, Jardim Eldorado e Vila Aro. Participaram da Operação 17 policiais civis da SIG, DEPAC, Primeira e Terceira Delegacia. Quatro delegacias estiveram envolvidas durante a Operação Mão de Ferro, que foi deflagrada na última sexta-feira. Nove estabelecimentos foram fiscalizados, sendo que quatro deles foram encontradas irregularidades. Agora, os proprietários poderão responder por receptação. Sim, e isso é um ponto que a gente sempre destaca. Não tem como alegar um desconhecimento que a origem é ilícita. Porque da forma que esses fios são ofertados a essas empresas, as características das pessoas que ofertam esses fios, os valores que são cobrados por quem está vendendo esses fios, tudo indica para aquela pessoa que está comprando esses fios que ali, sim, pode ter uma origem ilícita. E aí surge a questão dos tipos de crime de receptação que poderá ser enquadrado, que vai desde a receptação culposa, que é justamente que, embora a pessoa que está comprando esse fio não saiba que é ilícita a origem, mas pelas condições que estão sendo ofertadas ali, ou pelo valor que está sendo ofertado, tudo leva a crer que possa, sim, ter uma origem ilícita. Até a receptação qualificada, que é o caso dos estabelecimentos, que há uma previsão legal, que quando a receptação, o bem é adquirido, o produto é adquirido no exercício de uma determinada atividade comercial, essa receptação é qualificada. E aí temos uma pena que varia da receptação culposa de um ano até a pena máxima na receptação qualificada de oito anos. A apreensão do fio de cobre do alumínio sem origem comprovada foi avaliada em 15 mil reais. Durante a operação mão de ferro, contou com o apoio dos agentes da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Três Lagoas. Importante destacar a efetiva e de grande valia a participação da Prefeitura Municipal através dos agentes fiscais da Prefeitura, tanto no que tange a questão de meio ambiente, irregularidades ambientais nesses locais que foram historiados, quanto também com relação à questão tributária, ou seja, a falta de legalização dessas reciclagens junto à Prefeitura Municipal. Ainda de acordo com o delegado da SIG, a operação continua com as investigações e fiscalizações. A operação mão de ferro é uma operação que nós, quando nós começamos, quando nós criamos lá atrás, já foi vislumbrado que ela não teria uma validade definida, um limite de número de fases. Ela continua, sempre que necessário agiremos, será elaborada uma nova operação mão de ferro, sempre contamos com a participação também, com o apoio das vezes da Polícia Militar, e a gente continua, essa operação continua, sem data para terminar e sem um limite de fases aí para encerrar essa operação. Muito bom, muito bom mesmo. A polícia tem que intensificar esse trabalho, esse tipo de operação, tem que ser frequente em Três Lagos, porque onde a SIG, olha o tanto de produtos que foram apreendidos. Olha o prejuízo que isso não dá para o cidadão, para o morador que tem lá a fiação da sua casa roubada, furtada, eles arrancam tudo. Padrão, estabelecimentos comerciais, é caro isso, esses fios, por isso que tem gente comprando, né? E a polícia está certa, tem que bater nesses pontos que compra mesmo e que não tem a origem dos materiais. Não é ilegal você vender ou comprar esses produtos. Não, mas tem todo um trâmite, todo um processo, e tem que se evitar que esses furtos continuem. Muita gente furtando esses produtos aí, troca em boca de fumo, vai lá, vende nesse lugar, usuários de droga, é um prejuízo danado para os moradores. Quantas pessoas tendo prejuízos por conta desses furtos de fio de cobre aqui em Três Lagos. Então, parabéns também à Polícia Civil de Três Lagos por esse trabalho. 6h52 agora, 6h52min. Daqui a pouquinho a gente tem mais informações do setor policial. Lembrando que hoje a gente vai conversar ao vivo com o prefeito Ângelo Guerreiro. Vamos falar mais de obras em Três Lagos. A semana passada nós falamos de algumas obras, não deu tempo da gente falar de todas as obras, né? Porque são tantas obras em execução na cidade. Hoje o prefeito vai estar aqui novamente. E é claro que a gente vai falar sobre política com o prefeito também. Até porque na semana passada ele foi citado numa entrevista que nós fizemos aqui com o Capitão Contar. E hoje ele vai ter o direito de resposta também de se pronunciar sobre esse assunto. Daqui a pouquinho. 6h53min e nesta semana, gente, o Grupo RCN de Comunicação realiza a terceira palestra que faz parte do RCN em ação. O encontro integra e o maior ciclo de eventos corporativos já realizados em Mato Grosso do Sul, promovido pelo Grupo RCN e que você não pode ficar de fora. A reportagem é da Tati Simon. Depois das palestras mega motivacionais e enriquecedoras do médico e professor Eugênio Mussack e do especialista em finanças e apresentador do programa O Assunto é Dinheiro da Rádio CBN Campo Grande, Teco Medina, Três Lagoas recebe nesta quarta-feira a terceira palestra do grandioso evento RCN em ação promovido pelo Grupo RCN. Quem fecha o ciclo de palestras de 2022 em Três Lagoas é o Head de Estratégia e Inovação, Carlos Júlio, que é um dos mais renomados palestrantes do Brasil, além de coach profissional de vários presidentes de empresas. Com a palestra sobre a arte da estratégia, vamos te ajudar a pensar o seu negócio, pensar o seu caráter empreendedor, pensar o seu caráter de líder que você precisa ser, seja na empresa para a qual você trabalha, seja na empresa que você está empreendendo. Então, muitas dicas importantes. Também para a sua carreira, hein? Você que é um profissional, que trabalha para uma organização. O palestrante Carlos Júlio possui experiência profissional de 35 anos como presidente de empresas. e 33 anos como conselheiro de administração. Aliado à sua atuação docente, o faz ser um dos palestrantes mais requisitados de todo o país. Ele foi presidente de empresas como Digital House Brasil, Tecnisa, HSM e Polaroid do Brasil. E por mais de 10 anos, colunista da rádio CBN. O RCN em ação chega pela terceira vez em Três Lagoas. O encontro faz parte do maior evento corporativo já realizado em Mato Grosso do Sul e que é idealizado pelo grupo RCN. Mais de mil pessoas prestigiaram as duas primeiras palestras. Agora, a terceira noite do evento RCN em ação será nesta quarta-feira, dia 26 de outubro, a partir das 7 horas da noite, no Papilon Eventos, na BR-262, na saída para Campo Grande. O evento é voltado para empresários, universitários e para qualquer profissional que busque empreender ou quer ter uma carreira promissora. Quem ainda não garantiu a vaga, pode se inscrever por meio do portal rcn67.com.br barra CBN em ação. 6h56 agora, 6h56. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer a audiência da Lúcia Rosa, já mandou recadinho para a gente, através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e TVC. A Lúcia Rodrigues também está aqui comigo. O Marcos Franchini, a Sônia Mariano, desejando aí uma semana abençoada, né, Sônia? Que assim seja. O Floresvaldo Quirino também na audiência, o José Andréa da Silva, a Sônia Mariana ainda diz, Ana, quero agradecer por você ter ajudado a divulgar aqui no Jardim das Violetas, que estava com muita areia. Obrigada. Obrigada a você, Sônia, né? Pela audiência, por nos passar o problema aí. E já limparam? Quanto é para a gente já resolver o problema dessa areia na rua aí do Jardim das Violetas? A Marli Santos também está na audiência. Senuir Cassiano, muito obrigada pela sintonia. O Cícero Flamenguista também na audiência, né, Cícero? Obrigada pelo carinho. A Noemi Medeiros também na sintonia. Obrigada, lindona, pela audiência. O Vanderlei Duarte, o Valdemir Fonseca também na audiência. Doralice Real, o Roberto Oliveira. Boa semana para você também, Roberto. Viviane dos Santos, o Luiz Alcântara também na audiência. A Laizane, a Augusta Lourenço Jacinta. Obrigada, professora, pela audiência, viu? A Josiane Santos também na sintonia. Leovane Rosa dos Santos. O Gilson Botaro também está aqui comigo. Deixa eu ver quem mais mandou recadinho para a gente. A Francinete Lima, ela diz, Bom dia, estou em Cianorte do Paraná. Estou aqui, voltei, viu? Em Cianorte, estava um dia de sol maravilhoso e o céu está azulzinho aqui em Três Lagos também, viu, Francinete? Obrigada pela audiência. A Selma Carneiro aqui no bairro Vila Nova também. Ela diz, Olha, última semana de outubro. Como passou rápido esse mês. Verdade, esse ano, né, Selma? Passou mesmo, viu? Estamos encerrando outubro já, ainda que a pouquinho é Natal. A Ereni Vilela também na audiência. A Dalgisa Campelo também na sintonia. Ela diz, Bom dia, Ana Cristina. Fui vítima desses militantes. Parabéns à polícia civil que está combatendo esse tipo de crime. Deus nos proteja. Amém. Obrigada, viu, Dalgisa, aí, que a gente está falando, né? Desses furtos de fio de cobre. As pessoas tendo prejuízos e a polícia dando uma resposta aí no combate a essa criminalidade. A Célia Matias também na audiência. Ela diz, Bom dia, Ana Cristina. Bom trabalho. Obrigada, viu, Célia? Também aqui comigo a Regina Maria, a Regina Ferreira, a Tânia Jardim, a Lívia Caroline, o Wesley Cruz, o Hélio Benítez. Obrigada, viu, seu Hélio, pela audiência, pelo carinho. O Wesley Cruz também. O Marcelo e a Kelly Leopoldo na sintonia. O Hélio Benítez, que seu programa seja iluminado. Com muita saúde, paz e alegria. Obrigada, seu Hélio. Amém. A Guzilene Ferreira também, de Paula Dourados, na audiência. Muito obrigada a todos vocês. Tem o nosso WhatsApp também, viu, gente? Vocês podem interagir com a gente pelo Facebook do JP News, pelo Facebook da Cultura e TVC e pelo nosso WhatsApp, que é o 999840163. 999840163. Eu quero agradecer aqui a audiência do Boca, que está em Campo Grande, já mandou recadinho pra gente, né, Boca? Obrigada pela audiência. A Regina também já mandou recadinho através do WhatsApp da Cultura e TVC. O Jurandir dos Santos, a Maria Derlinda, a Josi, lá do Nova Três Lagoas. Obrigada, viu, Josi, pela audiência. O Lorival, a Gelinda, o Ribamar, o Almir Lopes, o João Carlos Clivate. Obrigada, viu, pela audiência. Ele diz, bom dia, Ana. O acesso à Primeira Lagoa foi fechado com arame farfado. Sabe qual o motivo? Olha, João, eu não sei, mas vou procurar saber. Daqui a pouquinho o prefeito Ângelo Guerreiro vai estar aqui com a gente ao vivo. Vou perguntar pro prefeito, tá bom? Seu Divino Teodoro também está na audiência. Ele diz, bom dia, Ana Cristina, sempre acompanhando as notícias através do seu programa. Uma ótima semana pra você e pra sua equipe. Obrigada, viu, Seu Divino, pela audiência, pelo carinho. Um abraço pro senhor, pra esposa, pra toda a família. A Margarete Lopes também na audiência. Ela diz, bora, tchê, tchê, tchê. Tá na sintonia. Margarete, tá aguardando aqui a entrevista do prefeito também, né, Margarete? Obrigada, viu, gente, a todos vocês pelo carinho, pela audiência. E pode ficar à vontade pra interagir com a gente, pra comentar os assuntos que estamos abordando, pra mandar o seu bom dia, 999840163. Tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e TVC, por onde você acompanha o nosso jornal ao vivo também, por onde você também pode interagir, comentar os assuntos que estamos abordando, mandar o seu bom dia. Lembrando que estamos ao vivo também pela TVC Canal 13.1 e pela Rádio Cultura FM 106.5. 7.1, Antônio Luiz, nós temos também a promoção Piques Verde e Amarelo, que sexta-feira sortiu 500 reais e nesta semana vamos fazer o sorteio de mais 500 reais. Isso mesmo, Ana. E, olha, promoção igual essa não tem, só o Grupo RCN faz pra você. Você concorre, comprando nas empresas parceiras, tem 500 reais de presente pra você. concorre, o vendedor também ganha, inclusive, 200 reais. E concorre também, participando aqui da programação da Cultura FM, através do 999840163. Você manda a sua interação, o seu bom dia, a sua opinião, e recebe de volta um link. Com esse link você preenche um pequeno cadastro, e não se esqueça de colocar a senha, viu? A senha aqui do RCN Notícias é Rio Piscinas. Ah, eu vou falar agora algumas empresas que estão participando dessa promoção que dá 1.200 reais toda semana pra você. Multisoldas, Depósito de Gás, Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance, Auto Center, Depósito de Gás, Algas, Postos BR, Niquei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Duareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas. É o Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do Grupo RCN, né, Ana? Exatamente, bora participar, gente? 999840163, manda um oi, um bom dia, você vai preencher o seu formulário facinho, coloca a senha Rio Piscinas e você automaticamente já vai estar concorrendo a 500 reais. Sete horas e dois minutos, nós vamos no intervalinho, já já a gente volta com o Israel Espíndola com mais informações do setor policial, já está aqui nos nossos estúdios o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, daqui a pouquinho será o nosso entrevistado do dia, vamos falar sobre obras, claro que nós vamos falar sobre política também, porque domingo é domingo de eleição e não teria como a gente não falar sobre esse assunto, é daqui a pouquinho. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. 45 anos de Mato Grosso, do Sul, do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal, das oportunidades. 45 anos de Mato Grosso do Sul. Apoio, Paper Excellence, líder global sustentável no setor de papel e segurança. Anulose, iniciativa. Grupo RCN, orgulhosamente sul-mato-grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam. RCN em Ação 2022, dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio. Um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame. Quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro, no Papilon Eventos. A palestra começa pontualmente às 7 da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br barra RCN em Ação e garanta seu ingresso. RCN em Ação 2022. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência descoberta. Tudo pelo vinho. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil. É referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em Ação 2022, dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio. Realização Grupo RCN, em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algás, Postos BR, Miquei e Paraty, Lojas Mariano. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Agora às sete horas e sete minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar agora para você sobre uma empresa que está há 23 anos aí realizando sonhos e sempre trazendo as melhores soluções e levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Estou falando da Vidrobox, onde o atendimento é personalizado, tem produtos inteligentes e exclusivos para o seu conforto e também para a sua segurança. A Vidrobox fica na João Carrato 1040. O telefone é o 35214042. Vidrobox é para quem leva qualidade a sério. Ana? Sete horas e oito minutos agora, sete, oito. Daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o prefeito Ângelo Guerreiro. Ele já está aqui no nosso estúdio, será o nosso entrevistado do dia. É daqui a pouquinho porque nós vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola. O Israel tem mais informações para a gente do setor policial. Nós falamos aqui, Israel, no início do jornal que o final de semana foi violento em Três Lagoas. Um corpo foi encontrado no bairro São João. Neste final de semana tivemos também um homicídio na esplanada da NOB. E ainda tivemos aí um acidente de trânsito com morte. E em Paranaíba a situação também foi agitada neste final de semana. Israel, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana. No final de semana foi bastante agitado no setor policial. E ontem, no domingo, no almoço, o segundo tenente Adriano... Desculpa. Adriano Aparecido Pereira, ele que é comandante da Polícia Rodoviária Estadual, ele foi preso por importunação sexual e também desacato. A confusão teria começado em um restaurante na cidade de Paranaíba, quando ele abordou a titular da Delegacia de Atendimento da Mulher, a delegada Eva Maria Kogo. Ela estava na fila para pagar a conta junto do marido, quando o segundo tenente chegou aí e falou para ela, você faz marca de biquíni e depois fica escondendo. Ainda de acordo com o registro policial, ela teria questionado para este homem, para o segundo tenente, o que o senhor disse? Aí ele repetiu novamente a mesma frase e aí ela foi, começou a indagar ele. O marido da delegada, que também é delegado de Polícia Civil, foi questionar o homem para saber o que estava acontecendo quando ele se apresentou aí como segundo tenente da Polícia Militar. Ele apresentava sinais de embriaguez, foi dado voz de prisão e aí uma equipe da Polícia Militar teve que ir lá prender este homem. Como Paranaíba não tem delegacia, cela especial, ele foi transferido para Campo Grande, onde aguarda julgamento. Acontece, Ana, que antes de ele ser transferido para Campo Grande, na própria delegacia de Polícia Civil lá de Paranaíba, o segundo tenente começou a desacatar os policiais lá, com palavras de baixo calão e também começou a ofender aí os servidores. Então, realmente, ele foi aí, foi dado novamente voz de prisão para ele por desacato. No momento, aí ele ficou silêncio, né, depois de tantas palavras, aí ele resolve ficar em silêncio e para aguardar aí, para responder em juízo. Bom, o tenente Adriano foi transferido para Campo Grande, onde aguarda audiência de custódia. Nossa equipe tentou, nós estamos buscando aí mais informações com as relações públicas da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul na cidade de Campo Grande, para saber mais detalhes sobre este caso, só que até o momento não tivemos nenhuma informação. Ana, foram essas as ocorrências desse final de semana trágico e sangrento aqui em Três Lagoas e desse final aí de semana bastante confuso, né, de confusão, onde o cidadão e não respeita a mulher foi aí justamente abordar aí a titular da Delegacia de Atendimento da Mulher. Volto com você nos estúdios. Obrigada, Israel, pela tua participação. 7h12 agora, 7h12min, a gente já volta para conversar com o prefeito Ângelo Guerreiro. É o nosso entrevistado do dia, vamos falar de obras em Três Lagoas e vamos falar também de política. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022, dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio, um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame. Quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro, no Papilon Eventos. A palestra começa pontualmente às 7 da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br barra RCN em Ação e garanta seu ingresso. RCN em Ação 2022. Patrocínio. 067 Vinhos, da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil. É referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em Ação 2022, dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio. Realização Grupo RCN, em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Vidro Box. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, piques verde e amarelo. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Compras e empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Trilhas da Amazônia. Tuareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet Consórcios. WCA Ferragens. Rio Piscinas, Três Lagoas. Sol Imóveis. RKN Máquinas. Ótica Bambu Brasil. Nova opção. Materiais de construção. Loteamento OT. Ateliê Camponini. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Agora são sete horas e dezesseis minutos, sete e dezesseis. Estamos de volta com o RCN Notícias. E conforme anunciado, hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro. Na semana passada nós conversamos aqui com o prefeito e nós ficamos de trazer o prefeito aqui novamente essa semana para a gente falar um pouco mais de obras, porque, afinal de contas, não deu tempo da gente detalhar todas as obras que estão em execução na cidade. Afinal de contas, são oitenta e três obras em andamento no município. Só que antes da gente entrar nesse detalhe de obras, primeiro eu quero cumprimentar o prefeito, agradecer, viu, prefeito? Bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui novamente nessa semana, prestando contas para a população, viu? Bom dia, Ana. Bom dia, Totó. Bom dia a toda a direção aqui do RCN. A todos os nossos internautas, ouvintes e também aí a você que está nos acompanhando pela TV. Eu quem agradeço, né, claro que talvez fico quase um ano sem vir e quando vem não há tempo suficiente para nós falarmos de todas as obras e ao mesmo tempo aonde as obras vão acontecer. E as pessoas ficam uriçadas, né, querem saber. E de que forma? Quer dizer que realmente a audiência é muito grande, porque as pessoas ficaram com a lista sem sequer nem ter uma resposta. Claro que para que eu fale todo não é somente com esse tempo, né? Eu tenho que voltar mais tempo, mas agradeço e ao mesmo tempo já desejo a todos que tenham uma excelente semana recheada de muitas bênçãos. Primeiramente a Deus, né? Depois nós seguirmos aí o nosso trabalho, que com certeza é vitória através de cada um se dedicar naquilo que faz. É verdade, prefeito. E é uma semana importante porque é uma semana de eleição, uma semana de decisão para o nosso país, para o nosso estado, né, gente? Vamos ter o segundo turno no próximo domingo. Então essa é uma semana importantíssima. E na sexta-feira, gente, nós exibimos aqui uma entrevista com o capitão Contar. Na ocasião, o capitão Contar, ele cita o nome do prefeito Ângelo Guerreiro e como o prefeito foi citado, nada mais justo do que ter direito de resposta. Assim como preza o bom jornalismo e aqui nós fazemos isso, damos espaço para que todos possam se pronunciar, principalmente como é citado. Só quero relembrar a parte em que o capitão Contar fala sobre o prefeito Ângelo Guerreiro e sobre a questão de obras em Três Lagoas. Então vamos reprisar, Antônio Luiz, o trecho da entrevista com o capitão Contar e na sequência o prefeito fala sobre o assunto. Nós temos inúmeras obras em execução, em andamento. A gente sabe que o município, ele é administrado, é por um prefeito do PSDB que apoia o seu candidato do PSDB. E aí houve toda uma declaração de que se o senhor for eleito, essas obras serão paralisadas, que o senhor não ajudaria Três Lagoas. Isso pode acontecer ou não, caso eleito, independente do prefeito, o senhor vai ajudar Três Lagoas e essas obras terão continuidade? Mas claro que vou ajudar, não tenha dúvidas. Eu quero ser um governador municipalista, que vai ajudar todos os 79 municípios, independente da bandeira partidária. Eu não quero colocar sobre a mesa questões políticas. O prefeito apoia quem ele quiser, está no partido do PSDB, ele tem todo o direito de apoiar quem ele quiser. O que ele não pode fazer é mentir. E de forma descarada, esse prefeito eu estou mentindo por aí. Indo nas rádios, nas redes sociais, isso não se faz, prefeito. Cumpra a sua palavra. Lá no primeiro turno, quando disse que se o capitão Contar fizesse mais votos que o Riedel, ele renunciaria ao cargo. Não o fez. Então tenha a palavra. Para de ficar mentindo, prefeito. Tchê, tchê, tchê. Não é assim que ele fala? Então eu fico realmente constrangido com tanta mentira. Mas caso o senhor seja eleito, a gente já vê uma certa animosidade entre vocês. A Três Lagoas vai conseguir ter esses recursos? Sendo eleito governador, eu quero ir lá cumprimentar o prefeito. Falo para ele assim, quais são as obras que estão em andamento? Qual é a ajuda que o município precisa? Que o governador Contar vai lá estender a mão, dar continuidade a todas as obras que já estão em andamento. Então qualquer coisa fora disso é mentira. Está ok, prefeito? Não vai ter auditoria? O senhor falou de auditoria das obras. Vai ter algo nesse sentido? Olha, tudo que é público tem que ter um acompanhamento. Está certo? Um acompanhamento não significa que você vai paralisar nada. Nada disso. Todos querem, na verdade, prejudicar a minha campanha lançando essas mentiras. Está certo? Então não há qualquer possibilidade de paralisarmos obras. Muito pelo contrário. Nós vamos permanentemente estar fazendo obras do Mato Grosso do Sul. E não é só para ano de eleição, não. É um projeto de constância em execução de obras. Bom, até aí é um trecho em que o prefeito Ângelo Aguirreira é citado, né? Pelo capitão Contar, prefeito. E eu até gostaria de ouvir o senhor, né? Sobre essa declaração do Contar. Enfim, como que o senhor está lidando com toda essa situação aí política envolvendo o seu nome? Bom, Ana, é muito importante esse espaço, né? E eu acho que também é muito importante a família Três Lagoense e todos os sumatogrossenses já fazeram avaliação do despreparo de um candidato a governo do Estado. Primeiramente, eu quero deixar bem claro, respeito a todos que, assim, são seguidores dele, né? Deixar bem claro que eu nunca citei o nome desse rapaz, né? Pelo contrário, eu nunca nem falei, em época de eleição, o nome de Contar. Ele, sim, que é mentiroso. Eu gostaria que ele mostrasse algum vídeo, eu falando o nome de capitão Contar, entendeu? Ele, na verdade, ele teria que assumir. Na verdade, ele entra em contradição por diversas vezes. Eu, no meu ponto de vista, eu, como candidato a governador, jamais eu chegaria numa emissora tão de grande audiência de respeito como nós temos em Três Lagoas, como o RCN e outras, né? Chegar aqui denegrindo e chamar um prefeito de mentiroso. Mentiroso é você, capitão. Na verdade, você tem que assumir é você as suas falas, né? Ninguém é obrigado a falar, mas você falou e você mesmo entrou em contradição agora neste momento, Ana. Se as pessoas olharem quando você abordou ele na paralisação das obras, ele mesmo está referindo que tem que fazer uma auditoria. Obras nós temos hoje, com o governo do estado atual, no 79 município. E conforme a auditoria, as obras têm que ser paralisadas. Agora, muito me admira o senhor, seu candidato, né? Gostaria, com certeza, alguém vai estar passando essa mensagem para ele. Ele vai finalizar quatro anos de Assembleia Legislativa como deputado. Por que que somente agora ele está dizendo que ele vai auditar obras? Se ele teve 48 meses à frente do Legislativo, porque o Legislativo é um órgão fiscalizador. Por que que agora ele está dizendo? Imagine só hoje nós com obras, com obras e mais obras de parceria, com o governo do estado e principalmente obras emblemáticas, que nós já vamos começar aqui a Najarim Mercante, escavação, como outras que nós temos aí na custódia antes. Ela, para ela entrar em auditoria, para ela paralisar, já é um incômodo a obra. Imagine quando você retomar uma obra hoje, dentro de uma auditoria, ela passa seis meses ou mais de um ano, Ana. Você entendeu? Então, ele, na verdade, ele é despreparado. Essa é a grande palavra. Uma pessoa... Eu sou diferente de você, seu capitão. E eu não vim, eu não cheguei à Prefeitura de Três Lagoas usufruindo de nome de governador ou de presidente, não. Como você. Entendeu? Você está na onda, como foi na onda da primeira vez de deputado estadual, já que ele citou o meu nome, nos outros lugares, Ana, eu não citei o nome dele. Porque o perfil dele como capitão, como candidato de governo, ele deveria ser mais elibado, ser mais ético. Você entendeu? Não vir. E o ataque dele não é somente ao prefeito de Três Lagoas, não. O prefeito de Ponta Porã e outros prefeitos também ele ataca. Como que uma pessoa dessa vai ter um bom relacionamento à frente de uma governabilidade do Estado? Ah, como? Então faça aí a população a fazer o seu ponto de interrogação, Ana. Para realmente quem que é. Não é por conta que o guerreiro, ele tem o seu candidato. Tenho mesmo. Tenho porque eu tenho gratidão. Meu candidato, Eduardo Ridel, eu tenho ele por gratidão de Três Lagoas. Três Lagoas nunca viu o volume de recursos. E eu não só estou referindo em recursos para infraestrutura, não. O recurso que vem para infraestrutura, eu economizo da fonte do município. Você entendeu? E faço um investimento na saúde, na educação, na assistência social, no esporte, em diversas outras áreas. Então, esse é o papel nosso. Por conta disso, que hoje Três Lagoas e os 78 municípios, eles estão em boas condições, porque nós temos um governo de responsabilidade. Está achando que para sentar numa cadeira, para governar, é simplesmente ter musculatura? Não. Tem que ter capacidade e bom relacionamento, porque senão não consegue ter sequer secretários na altura. Você entendeu? Os secretários profissionais. Agora, ele que entra em contradição, ele que é mentiroso, que diz que no primeiro turno, que não estaria com a velha política, uniu tudo. Ele se uniu com todos. Espera aí, que papel é esse? Você entendeu? Agora, o novo não. O novo se chama Eduardo Rídeo, que nunca ligou com os outros. Não vou citar nome, mas ele está aí e diz que os apoios dele seriam somente, exclusivamente, o grupo que apoiaria o presidente, que é o Bolsonaro. Não, ele está se aliando com outros grupos que apoiam o presidente Lula. Ué, ele é quem falou, não é eu que estou falando. Então, na verdade, senhor candidato, o senhor tem que, na verdade, se concentrar melhor, melhor, né, para realmente, não é como o senhor disse, né, do Guerreiro, não é com blá-blá-blá, não é com conversinha, não. O senhor foi até a cidade de Brasilândia, coisa que é de competência do município, não do Estado. O senhor fez compromisso numa creche, num determinado local, lá de um assentamento toca, né, para você ter uma ideia que está abandonado. Ele próprio, na verdade, desgastando o próprio apoiador dele, que é o prefeito do local, que é a creche abandonada sem utilizar. E ele fazendo compromisso, isso não compete a governo, não, como de fato, Ana. Eu já falei por diversas vezes que governo do Estado e presidente da República, ele não tem obrigação de fazer obra no município, não. Eles já fazem o repasse daquilo que já é permitido por lei. Agora, o que nós temos aqui através de credibilidade. Agora, imagina só a família Três Lagunha. Na verdade, é o seguinte, está declarado, já está declarado, você entendeu? Guerra entre o prefeito e o atual candidato. Nós já estamos órfão, órfão de deputado estadual e federal, e se isso acontecer, vai ficar órfão de governo também. E eu sei que não vai acontecer porque a família Três Lagunha, a família Sul Mato Grossense, sabe muito bem quem elas vão querer para poder governar o nosso Estado. O nosso Estado não pode ter um retrocesso, não. O nosso Estado não pode ir pela emoção, pela empolgação, não. Você entendeu? Tem que realmente... Eu vou deixar só para encerrar essa fala aqui, o ano. A você, família Três Lagunha. Primeiramente, antes de nós ficharmos em qualquer empresa, nós temos que apresentarmos um currículo. E esse currículo é feito um análise sobre esse currículo. É feito entrevista com outras empresas aonde nós trabalhamos. Ponto. A partir daí, se a empresa interessar, olha só, se a empresa interessar, ela vai marcar uma entrevista com você aí. Agora, imagine só, marcou a entrevista, você não comparece na entrevista. Como é que a empresa vai lhe contratar? Jamais. É igual o escandado. Ele não tem coragem, ele não tem plano de governo para ir debater lá junto aos debates com o rival dele. Porque ele não tem plano de governo. E mesmo assim, é o bam, bam, bam? Não é. Ô, gente, na verdade, nós temos que, acima de tudo, pensarmos que é 48 meses, depois não adianta se arrepender. Essa é a grande verdade. Eu sou gestor, eu faço jus da população que me elegeu, que sempre confiou em mim. Eu não cheguei, dois mandatos de vereador, deputado estadual, segundo mandato de prefeito, na garupa de ninguém, ninguém me levou o meu nome. Quem levou o meu nome é vocês, Família Três Laguenças, através de trabalho, demonstração de trabalho. Não foi indicação de governo, de deputado federal, de senador e de presidente, não, que colocou o Ângelo Guerreiro na cadeira. Não, foi vocês, porque vocês viram desde o início, do começo, lá de baixo. Eu poderia, muito bem, Ana, e a vocês aí que estão nos ouvindo, nos acompanhando, que são muitos, eu poderia muito bem ter deixado a prefeitura municipal e ter sido um deputado eleito, deputado federal eleito com os pés nas costas. Olha só, para você ter uma ideia, deputado eleito com os pés nas costas, federal, eu não, eu tenho um compromisso com a família Três Laguenças, e com isso eu vou honrar os compromissos com o trabalho, não é permanecendo na cadeira, é com o trabalho, tá? Porque muitos, vocês aí, tem muito de vocês que quer estátua, que quer poder, não trabalho, vai fazer, vai ralar, que nem eu, entendeu? Essa é a grande verdade, então eu correspondo, eu faço por onde? Por mais que eu não agrado a todos, não agradamos a todos, nem Jesus Cristo não agradou, a população de menor poder aquisitivo, Ana, precisa de governantes, de representantes com o pulso firme para poder dar sustentabilidade, muitos, graças a Deus, que muitos que tem aí a sua escola, seus CIs, os seus convênios, tanto na saúde, particular, ótimo, mas nós temos 65% das pessoas que precisam do poder público, ativamente, tá ali, dando assistência a uma escola de qualidade, uma merenda de qualidade, como nós temos, é diferente agora, e muitos que nós temos nos nossos bairros, ainda, que não chegou a melhoria, também pretende ter essa melhoria, e de que forma? Com uma gestão eficiente, com responsabilidade, como nós estamos fazendo, você entendeu? Não é simplesmente, nós não estamos brincando de ser prefeito, goste ou não, talvez alguns que são ao contrário do guerreiro que está ouvindo, mas tem que ser, essa é a verdade, agora mentiroso é você, seu capitão. Prefeito, o senhor teme que Três Lagoas tenha prejuízos, enfim, não tenha esse andamento de obras que vem tendo na cidade, nessa parceria que o senhor tem tido aí com o governador Reinaldo Zambuja, que o senhor tem destacado muito essas parcerias, porque são muitas obras em andamento que o senhor conseguiu com o apoio do governo do estado, o senhor teme se o candidato não for o do PSDB, que Três Lagoas pode ficar prejudicado? Mas é natural, gente, Três Lagoas já viveu isso no passado, mesmo com o prefeito e prefeita do mesmo partido, nunca tiveram, nunca tivemos, nunca tivemos a sorte, os recursos que nós estamos tendo nesses cinco anos, por conta do quê? Por conta do bom relacionamento do Ângelo Guerreiro, com o governador e toda a equipe, eu tenho as portas abertas para mim entrar e sair, agora com certeza, essas obras que nós estamos ainda por começar e outras que estão em sequência, é natural, eu vou lhe dizer uma coisa, se uma catástrofe acontecer no estado e no município, não só Três Lagoas vai ficar no prejuízo, vão travar, vão sentar em cima de pagamento, porque os pagamentos são repactuados pelo estado, as empresas que estão fazendo as obras, elas não vão conseguir administrar e dar frente de obras, isso é natural, vocês podem ter certeza, eu não estou aqui inventando, essa é a realidade, essa é a realidade, essas obras que nós temos em parceria, elas não vão à frente, pense você, nós temos uma MS 320 com 31 quilômetros na base da terraplanagem, imagina, essa que é uma esperança de todos, dessa região, pecuarista, fazendeiro, sitiante, produtor, pequeno, médio e grande, rancheiro, entendeu, é obra, também que ela vai fazer o que, ela vai dar sequência, não vai dar sequência, elas vão ficar obras para a única aí, que essa é a realidade, tem que dizer, agora é muito fácil chegar aqui no microfone, nada disso vai acontecer no meu governo, ah, para, me poupe, cara, entendeu, você fala pelos cotovelos nos cantos aí, depois não quer, e eu não falei em momento algum em rádio nenhum dele paralisar a obra, ele sim que é um invençor, um mentiroso, ele, eu, não falei em momento algum toquei o nome desse rapaz, você entendeu, se é assim, não vou nem citar o nome dele, porque ele não merece, eu é o guerreiro, falar o nome dele, agora cada um, na verdade, é o seguinte, o guerreiro chegou até aqui, na verdade, nós temos aí o nosso presidente, né, que hoje está à frente, está disputando novamente a reeleição, agora não é porque o presidente falou lá no primeiro turno, veja bem, família Três Lagoense, família Sumato Grossense, um momento de nervosismo num debate como as duas candidatas rival, tá, do Estado, olha só o que aconteceu, então ele quis tirar um aproveito e falou o nome do candidato, que é o capitão, e isso, com três dias, tomou conta, será porque quem vai governar o Estado não é o presidente Bolsonaro, é o governador aqui do Estado do Mato Grosso do Sul, só tem uma cadeira, essa é a realidade, então as pessoas têm que ter ciência disso, Ana, nós não estamos aqui falando conversa ausente, porque eu torço um time, você torce outro, não, é diferente, o time, quando você torce com um time, você já vem de criança, como eu, como muitos de vocês, são torcedores de uma bandeira, de um time de futebol, desde o início, nós não podemos simplesmente depois de, já de idade, com uma semana, ou com 30 dias, ou com 20 dias, ou com 3 dias, ou com 36 horas, já virá de time. o senhor fala até nessa questão, e é interessante essa análise, porque eu acompanho alguns pecuaristas aqui da cidade, temos idade com vários, e alguns pecuaristas inclusive participaram de reuniões com o Riedel, o candidato do PSDB, dizendo que apoiaria o Riedel, de repente, depois que o Bolsonaro disse que apoiaria o Contar, esses pecuaristas passaram a apoiar o Contar, então assim, é uma coisa, porque o Riedel também sempre foi da classe pecuarista. Claro, ele sim que é da classe pecuarista, ele sim que é um empresário muito bem sucedido e conhecedor, agora, peraí, quer dizer que com 24 horas você muda de time? quer dizer o porquê? Porque o fulano guerreiro falou que o time dele é esse, não, não é assim gente, tem que ter acima de tudo responsabilidade das pessoas, na verdade, eu vou dar um exemplo aqui, Totó, Ana, todos que estão ouvindo, claro, eu fui comerciante, eu fui empresário, eu tive 40 funcionários, graças a Deus, cheguei aqui, eu vendi a chinelinha na rua, eu não ganhei herança de ninguém, foi com o meu próprio suor, pronto, fechei a minha selaria, a minha fábrica, eu que fechei, eu que construí, eu que fechei, pronto, não deu satisfação nem para o meu pai, essa é a realidade, e não fiquei devendo para ninguém, graças a meu bom Deus, então eu só vou dar um exemplo, eu pagava tributos, as pessoas, elas falam, olha aqui, gostaria que vocês, que estão nos ouvindo e nos acompanhando, gravassem isso que eu vou dizer, é o estado do Mato Grosso do Sul, é a carga tributária mais alta, todos os estados tem carga tributária, e quem paga, com todo respeito, eu fui comerciante, comerciante, ou tem o comerciante que estão nos ouvindo, neste momento, apenas o empresário e o comerciante, ele administra os impostos, administra, tá, Ana? Não paga do seu próprio lucro, já é incluído dentro do lucro, ponto, então, as pessoas, se fosse tão difícil assim, nós não teríamos empresários na nossa cidade, bem sucedido, Totó, nós não teríamos empresário em Três Lagoas, que tem, graças a Deus, e a sua administração, que tem filiais em outras cidades, e tem, não é uma, nem duas lojas, tem mais de lojas, olha pra você ter uma ideia, se quer dizer que se fosse tão difícil assim, nós não teríamos indústria em Três Lagoas, que vem de outros estados a se instalarem aqui, então, se caso fosse tão da forma que as pessoas colocam, claro, quem que quer pagar imposto? Ninguém, mas não tem um país, não tem um estado, não tem um município que ele sobrevive sem os impostos, gente, essa é a realidade, não tem como um medicamento chegar na farmácia se não tiver os impostos, não tem como o município ou o estado pagar um profissional, doutor, doutora, ou manter um hospital sem os impostos, é para cuidar das pessoas que mais precisam também, e não somente das que mais precisam, nós temos empresários, pecuaristas, como eu disse aqui anterior, que vão nas unidades nossas de saúde ser consultados, vai no hospital Nossa Senhora Auxiliadora, porque é de qualidade, tanto o particular ou o que seja, a rede pública tem fila, não existe, então, eu parabenizo todos os nossos empresários, claro, agora nós não podemos olhar o nosso umbigo, simplesmente, tem muitas pessoas que só olham a si mesmo e o outro que mais precisa, então, nós temos que vermos de uma conjuntura geral, não está bom para mim e para você, Ana, está péssimo, para mim está bom, não, não é assim, não, eu não estou, não trabalho somente na área central, eu tenho trabalho do modo geral em todos os bairros da nossa cidade e na área rural, porque eu olho a um todo, eu não só olho aonde tem a parte de imposto, de arrecadação, não é isso, então, as pessoas têm que sensibilizar, não é pela onda, essa semana é uma semana decisiva, o guerreiro está aqui, não é porque eu tenho dois anos e dois meses à frente que eu não vou lutar por três lagoas, vou lutar por três lagoas, vou lutar pelo nosso Estado em conjunto, por quê? eu posso dizer, eu amo Três Lagoas, eu amo esse Estado, então, quando a gente ama, a gente quer o melhor, nós não queremos um mal para um filho, essa é a palavra, então, se nós temos uma administração e um Estado em andamento perfeito, Ana, todos ganham, o comércio ganha, a indústria ganha, a pecuária ganha, todos ganham, é isso que tem que ver. Pois é, a Márcia Donegate, ela está perguntando, bom dia, Ana, pergunta ao prefeito Ângelo Guerreiro, de recurso, quanto que o capitão Contar destinou para Três Lagoas como deputado? Bom, aos cofres públicos de Três Lagoas do município, eu nunca vi uma ruela dele, nunca vi uma nica, a não ser que passou algo diretamente ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas eu quero dizer aqui, a Ana, boa pergunta, Márcia Donegate, a Márcia Donegate, boa pergunta, não é simplesmente as emendas parlamentares, as emendas parlamentares a nível estadual, eu fui deputado estadual, posso dizer com muita propriedade isso, sem gaguejar, porque quando você vê uma pessoa como ele gaguejou aqui, você fez uma pergunta e ele gaguejou, então aí você já tira que a instabilidade da pessoa gaguejou, acabou, essa é a grande verdade, então, quando eu deputado, a emenda parlamentar é em torno de um milhão e meio, quatro anos corresponde, digamos, diga-se de passagem, seis milhões de reais, quatro anos, quarenta e oito meses, mas não é o todo isso, não é o todo, hoje, Três Lagoas, sem deputado estadual e sem federal, o Ângelo Guerreiro, com o governo dele, eu consigo representar o estadual, o federal junto, olha para você ter uma ideia, por quê? Porque eu tenho acesso livre e credibilidade com o governo, graças a isso, imagina se eu não tivesse, então zero. Então, o que que acontece? O deputado, ele tem que ter um bom relacionamento com o seu governo, que fora as emendas parlamentares, ele traz recursos, ele traz recursos para o município de obras, de recapeamento, é isso, mas isso aí, eu nunca vi, nem sequer, um prego para uma ponte do então deputado que se diz que quer governar o estado com setenta e nove municípios, posso dizer isso, volto a dizer, não é com a musculatura, não, que vai governar o estado, não, que o estado, o município de Três Lagoas, o estado tem guincho, tem guindaste, não precisa de força física, você entendeu? Essa é a realidade, então nós temos que dizer, eu fico indignado, mas eu confio na família Três Lagoense, eu confio que quer o melhor para Três Lagoas, claro que, volto a dizer, tá, a oposição, jamais ela muda o seu posicionamento, porque a oposição, ela quer espaço, ela quer espaço, como muitos já vai ganharam aí, não sei o que, eu ouço falar, é cargo, é, é, é pleito, é apoio para prefeito, para prefeita, no ano 2024, não tá preocupada agora não, ô, se preocupa agora, as eleições, é, municipais, é 2024 ainda, Ana, não, tão fazendo barganha, porque, ó, o Edu, o, o Ridel, se ele for governador, ele não vai apoiar nós, porque nós é oposição, olha só, então, então, família Três Lagoense, vocês têm que começar a analisar isso, que não é tudo que se falam aí na rua, você entendeu? Essa não é a pura verdade, é interesse próprio, cuidado, cuidado, e outros que é os bambambam da galáxia, né, que, então, é, e não é assim, o guerreiro não é o bambambam da galáxia, e também não sou paladino da verdade e da moralidade, todos nós erramos, todos nós erramos, agora, gente, peraí, diz que gosta Três Lagoas, que ama Três Lagoas, como de fato, nós sempre falamos, não adianta só ficar, que a oposição, ela é inteligente, ela ajuda a administração, tanto municipal, como estadual, como federal, agora, a oposição do blá, 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 do se mostrar, do se achar, essa não traz nada, ela vai enganando o eleitor, até duas ou três eleições, depois ela não engana mais, por quê? pede para um dessas oposição, uma semente que ela plantou, que germinou, que ela formou sombra, para poder alguém ficar debaixo, essa é a realidade, então, a oposição do blá, 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 ela não tem nada para mostrar, então, ela tem o que, o perfil de denegrir a imagem, então, ela quer se aparecer, denegrindo a imagem, que usando o Facebook, o WhatsApp, blá, blá, como nós estamos vendo, cadê as propostas? Nós temos que pararmos com isso, uma enganação, fake news, para tudo quanto é que é lado, aí alguém tenta achar um culpado, é pessoa desocupada, vai trabalhar, essa é a realidade, é o resumo, você entendeu? Então, eu vejo assim, sabe, eu quero muito bem pela nossa cidade, e não estou assustando, a família Três Lagoenses, não, eu estou falando a verdade, não imaginem, pensem vocês primeiramente, eu não estou aqui, em momento algum, assombrando, mas a realidade é uma só, essas obras que nós temos em parceria, não adianta contar que elas vão, permanecer com outro governo, elas podem sim, terminar assim, sem problema nenhum, não vamos aqui, mas é uma obra que se ela teria condições, de que um ano, ou seis meses ela encerrar, ela vai demorar, aí digamos, dois anos, para poder ela ser concluída, por quê? O prefeito vai ter que entrar na justiça, você entendeu? Tem todo esse trâmite, para poder o Estado pagar, a empresa que foi licitado, aí como de fato, nós tivemos aí uma pandemia, como grandes obras, que nós estávamos lá no começo, que teve que fazer reequilíbrio, por conta do grande aumento, que houve, e aí o que que acontece? Já imaginou um reequilíbrio, com outro governo do Estado, jamais vai acontecer, a empresa vai ter que abandonar a obra, essa é a verdadeira, a verdadeira realidade, e as pessoas têm que ouvir, têm que saber, eu não estou aqui falando lorota não, eu não preciso estar fazendo lorota, eu tenho graças a Deus, serviço prestado, serviço prestado, para mim ter a propriedade, de chegar aqui e falar isso, é diferente daquele um, que não tem serviço prestado, então as pessoas têm que olhar, quem tem serviço prestado? Ó, a Ana tem uma boa audiência, com o Totó, por conta do quê? Porque tem serviço prestado, com qualidade, com as informações, correto, é isso, porque se vocês fossem, um blá blá blá, vocês não teriam audiência, a empresa já teria trocado vocês daqui, e não é diferente nós, eu não vim como deputado estadual, mais uma vez, nomeado pelo presidente, como ele também, ele vem na onda, e novamente agora, esse é o bão, é o bão, vê o que é que fez ao 79 município, então, eu estou aqui, é uma semana decisiva, entendeu? Vou, até, eu confesso, eu confesso muito, claro, que eu tenho muitos motivadores aí, eu tenho pessoas, nós, como está dizendo, nós temos voluntários da prefeitura, família Três Lagunhas, que não é o prefeito, que não, ó, quem pode estar nos ajudando, depois das cinco horas, Ana, com sorriso no rosto, todo mundo, você precisa de ver, não é, ninguém está obrigando a ninguém não, não tem um real, não tem um litro de gasolina, são pessoas voluntárias, sabe por quê? Sentiram, sentiram a tristeza do guerreiro, eles sentiram na pele, para vocês terem uma ideia, eles sentiram responsável, que eles, estavam deixando, só por conta do guerreiro, e eles sentiram, que eles podem ajudar Três Lagunhas, olha só, por conta do quê? Eles começaram a fazer uma avaliação, que eles, nunca, jamais, eles tiveram um prefeito, parceiro, companheiro, igual eu com eles, claro que não é 100%, tem alguns que nunca gostam mesmo, tem alguns que olham no espelho, não gostam dele, mas eu tenho a maior, maior parte, deixo aberto, para você, falar com todos, todos os nossos educadores, da educação, e pergunta do guerreiro, pergunta das outras secretarias, pergunta de todas as pastas, da assistência social, a paixão que eles têm, por conta do quê? Por conta do respeito, o que eu posso fazer para eles, dentro do contento, eu faço, e assim, eles assumiram, eles estão vendo o esforço, de cada um, e cada um, estão batendo, aí, à tarde, conversando, com a família Três Lagos, isso não tem preço, ô Totó, isso aí, olha para você ver a harmonia, com bandeira, com sorriso, sábado, e eu assustei, era quase 11 horas, um grupo da educação, me abordou, ué, a prefeitura, acabou, não vocês estavam, não, nós estávamos visitando, olha para você ter uma ideia, todos felizes da vida, então, parabéns a todos, que aí estão imbuídos, que amam a Três Lagos, muito obrigado, a vocês também, que sempre confiaram, e confiam no guerreiro, porque nós estamos falando aí, praticamente, quase de 16 mil votos, nós não podemos generalizar, tacarmos pedra em todos, as pessoas, que estão nos ouvindo, estão sentindo isso, sabe que, o guerreiro sempre se esforçou, nós temos, muitas e muitas obras, tanto é, eu tenho aqui, ao Balneário, agora que eu preciso ampliar, outra área, hoje mesmo, já, eu tenho uma reunião, às nove e meia, que é com, com, até com o Estênio, né, Estênio, que faz parte da Costa Leste, da PTL, porque eles querem fazer uma dragagem, no Rio Sucuriú, e o Eduardo Rocha, secretário, estava aí, no sábado, com o Joaquim Nova Estrela, fizemos um compromisso, 50% do Estado, e 50% do município, de fazer essa dragagem, para poder aí, explorar, e fomentar, e crescer ainda mais, o turismo náutico, do município, vamos ter uma reunião, às nove e meia, agora, né, para podermos tratarmos, esse assunto, da mesma forma, da ampliação, que estou fazendo, no Balneário, e tenho, né, futuramente, se for o governo do Estado, já tenho, pactuado 20 milhões, para poder construirmos, a arena, coberta, para shows e eventos, que é a região do Sucuriú, mas, até aqui, eu, o Guerreiro, está se esforçando, daí para frente, a sorte, vai ser de toda a família, Somatu Grossense, e de Três Lagoas, Pois é, prefeito, falando em obras, Antônio Luiz, o pessoal está me perguntando, da Quinta da Lagoa, prefeito, chegou tanto secado, não vai dar tempo, da gente falar, porque são muitas obras, gente, Quinta da Lagoa, que está em obra, na primeira etapa, primeira e segunda etapa, olha lá, Avenida Rosário Congro, olha aí, olha aí, tão esperada, com drenagem, tal, olha lá, essa avenida aí, ela, com maior responsabilidade, é uma obra, quase na casa, de 15 milhões, a primeira etapa, vou estender a segunda etapa, até a horta, lá do Seu Pedro, Seu Pedro, a todos os moradores, aí é possível, nessa tratativa, recentemente aí, para nós fazermos, a segunda etapa, claro que vai ficar, a terceira etapa, é isso que está me perguntando, o Alex, moro na Quinta da Lagoa, gostaria de saber, do prefeito, se vai asfaltar, todas as ruas do bairro, ou só a Rosário Congro? Não, o pessoal, estão vendo lá, gente, que está fazendo a drenagem, olha, eu vou, a primeira etapa, para você ter uma ideia aí, para você ter conhecimento, da Rosário Congro, a Capitão Olinto Mancim, Avenida João Tomes, e Avenida Ranufo Marques Leal, esse quadro aí, toda ela vai ser pavimentada, aí eu vou fazer uma segunda etapa, na região da Praça Nova, e chegando, acrescentando, ampliando, a Rosário Congro, após a João Tomes, chegando na horta, do seu Pedro, então, é a segunda etapa, aí a outra parte, para frente, que é a terceira etapa, não vou citar, não vou falar, aí eu tenho que trabalhar, tenho que esperar, a sorte acontecer, para futuramente, para mim fazer, qualquer tipo de compromisso, então, essa é a obra, da Quinta da Lagoa, alguma mais, pois é, tem tantas obras aí, Antônio Luiz, vamos mostrar aí também, para falar de política, mas tem que falar, é a política, isso é a política, essas obras que você está falando, que nós estamos apresentando, é a política, é por isso, exato, é a parceria, é a política de resultado, essa é, e acaba não dando tempo, da gente falar de todas as obras, a gente tem mais imagens aí, Antônio Luiz, vamos dar a custódia Andriz, aí a gente mostrando também, da custódia Andriz, olha aí, essa obra aí, tem 18, 19 milhões, é com drenagem, ela vai chegar próximo, para lá do cemitério, ela vai cruzar Maria Guilhermina Estevam, uma avenida que vai abrir, comercialmente, espaço comercialmente, para muitos daquela região, que nós temos, que não é só a obra, a obra que ela traz, benfeitoria, Ana, e aos ouvintes, nós abrimos novos comércios, que as pessoas não precisam chegar, até na área central, olha só, para você ter uma ideia, quando nós fazemos, uma via de interligação, nós começamos a incentivar, os trabalhadores, a utilizar o transporte coletivo, que nós fazemos, uma interligação do coletivo, então, é uma obra emblemática, olha aí, essa aí, está chegando lá, próximo já ao bairro Vila Verde, está vendo aí, essa região, então, são obras, que elas são estudadas, elas não são inventadas, elas são morosas, até desenvolver o projeto, aonde vai parar a água, aonde vamos descarregar, aonde vamos canalizar, aonde precisa macro drenagem, aonde é micro drenagem, então, aí, vem a obra, vem a ciclovia, vem a iluminação, tem diversas situações, que ela vem, atender aí, as necessidades, que mais? Pois é, e tem até de saúde também, mas não dá para a gente entrar, não dá para a gente entrar agora, compramos muito exame, está na saúde, o pessoal perguntando das cirurgias, também, gente, depende dela, nós temos, catarata, fizemos licitação, compramos, claro que, ficou reprimida aí, dois anos e tanto, aí nós tivemos que comprarmos, por conta da enorme fila, mas estamos tendo atenção, exclusiva em cima, agora, se for de extrema, extrema urgência, gente, vocês procuram, ligam, falam com a secretária, você entendeu, tem algumas coisas, que a gente, temos que, a lei, ela não se permite, a cruzar, a passar, é mesmo uma coisa, você numa fila, seja onde você estiver, no caixa do supermercado, não tem como você passar a frente, o idoso, ele tem a preferência, então, tem algumas coisas, que talvez, a secretaria de saúde, ela não tem conhecimento, do real estado, do paciente que está, então, eu sempre aconselho, as pessoas, a não se manter distante, estão perguntando, do cemitério também, a Margarete Lopes, nunca teve um prefeito, que acorda todos os secretários, e vereadores, para acompanhar, desenvolvimento para Três Lagoas, muitos recadinhos, gente, eu não vou conseguir, falar todos aqui no ar, tem muita gente, perguntando de obras, de andamento, é muita coisa, é a obra que mais tem, todo mundo quer, emendas, enfim, não dá, para a gente mostrar, mais uma imagem, de obras que estão em andamento, cemitério, cemitério agora, já dia 2, já estamos no preparo, para poder, também, receber, do CI também, de Santa Luzia, uma obra, de Santa Luzia, olha aí, a obra do CI Santa Luzia, era um tapeirão velho, queriam reformar, eu falei, não vou reformar, não tem sequer, uma condição, de um estacionamento, da mãe, de um pai, de um trabalhador, de um servidor, de um profissional, no antigo tapeirão, e eu compramos, essa área, desapropriamos, essa área, aonde vai oferecer, condições, de estacionamento, tanto aos profissionais, e aos pais, também, e umas condições, melhores, as nossas crianças, e não para, por aí não, nós temos mais, outros CIs, que estão finalizando, estamos outros CIs, que nós já vamos, dar ordem de serviço, também, no próximo ano, escolas, você entendeu, então, já tenha um planejamento, aí, para nós estartarmos, que vai chegar, no orçamento, de sete milhões, a sede, da banda marcial, que nunca teve, com as salas de aula, para que possamos, o nosso maestro, poder, estar aí, ensinando crianças, vai ser uma escola, a sede, da banda marcial, vai ser uma escola, uma escola, com conforto, para que realmente, possamos formarmos, as nossas crianças, mudanças, pois é, só para deixar registrado, aqui, a Magna Aparecida, diz, bom dia, Ana Cristina, parabéns ao prefeito, Ângelo Guerreiro, que ele está trabalhando, muito bem, graças a Deus, ele está, representando a população, muito bem, o Toninho de Souza, o Toninho da Terra Empreendimentos, diz, é isso aí, prefeito, parabéns, gente, não dá tempo, olha aí, o Toninho, é um empreendedor, o Toninho, é uma pessoa, há muitos anos, aqui de Três Lagos, praticamente, Três Lagos, se iniciou, muitos loteamentos, através dele, olha aí, é um investidor, é um empresário conhecedor, pergunta a ele, se ele está ganhando, nesses últimos cinco anos, se ele não ganhou mais dinheiro, do que outras épocas, então, por conta do que? Por conta das, da, das infraestruturas, chegarem próximo a eles, como ele já está, chegando próximo, a área grande dele, que é a macro drenagem, falar, é beneficiar o empresário? Não, nós estamos atendendo, a necessidade dos moradores, do bairro Vila Aro, Vila Verde, Chaca Imperial, Jardim Maristela, todas elas, você entendeu? Então, é um conhecedor, é uma pessoa que sabe, é uma pessoa que investe. É que ela é uma região da cidade, região da Vila Aro, Vila Verde, que precisava desses investimentos, até para desenvolver aquela região, né, prefeito? Foi construído os conjuntos. Sim, com certeza, ali nós estamos, nós estamos o único, deixar isso bem claro, tá, Ana? Mais uma vez, da outra vez que eu estive aqui, tivemos alguma abordagem, salvo me engano, a obra da macro drenagem, bairro Vila Aro, Chaca Imperial, aquela região da Vila Verde, Jardim Maristela, e do São Carlos, que começou, tá? A do São Carlos começou, a macro drenagem que vai cruzar. O bairro São João, é oriundo, de um financiamento, tá, que nós fizemos de 48 milhões, graças ao apoio que nós temos do governo, porque se não fosse o governo, nós não teríamos condições de fazermos esse compromisso. Portanto, é que eu deixei o endividamento do empréstimo que nós estaríamos fazendo, do Banco CAF, pra fazer a Jardim Mercante e requalificar um monte de avenida da cidade. Não, o parceiro, o governo do estado entrou em parceria com o município de Três Lagos e o prefeito Ângelo Guerreiro, pra realizar a obra tão esperada de Jardim Mercante. Então, não tem mais endividamento, o único recurso que nós temos pra poder pagar, que é esse financiamento de 48 milhões, que é uma drenagem de grande porte. E, com isso, a cidade cresce, a cidade desenvolve todos os ganhos, e trazemos qualidade de vida pra todos. Essa é a importância. Vai ficar pronto pra outros prefeitos, depois da sequência, sem ter essa dor de cabeça, das grandes marcas do DENAS. Se sobrar, vai sobrar pouco. Vai sobrar a requalificação do Correio da Onça, que já vem vindo lá de trás, Três Lagos, tem 107 anos, né? E não vai ser o Guerreiro que vai resolver com 5, 6, 7, 8 anos, e todo esse problema. Claro que os grandes avanços aconteceram. Vê pra você ver a malha dos nossos bairros, recapeamento, tamo lá, e pra Caraí, Bela Vista, Santa Luzia, até chama a sua atenção aí, moradores, né? Diminui, você condutor de veículo, motociclista, ciclista e pedestre. Diminui a sua velocidade, você morador, que estamos tendo a obra de recapeamento aí, por gentileza, tem um pouco de paciência, né? Temos ruas interditadas, com homem e maquinários na pista. É uma obra de grande porte, finalizamos 90%, Nossa Senhora Aparecida, Santos Dumont 1, Santos Dumont 2, São Carlos, e agora partimos pra lá, uma obra de recurso do governo do Estado, quase de 20 milhões. Olha só, aonde que nós tinha isso? Você fala demais, né, Ana? Não dá mais tempo, meu tempo já estourou, são 8 horas e 1 minuto, eu quero agradecer, prefeito, vamos ver se a gente marca uma outra entrevista, pra gente falar. Tá bom, eu vamos, vamos pegar isso. Me manda pra mim, cair a semana, eu dou um jeito de responder pra você, não marca outra vez, tá bom? Combinado, então. Um abraço a todos, que tenham uma excelente semana a todos, e me perdoe se eu magoei algum, não é com intenção, momento algum, a minha angústia é o Estado, minha angústia é o nosso município, primeiramente, e o Partido do Guerreiro, eu vou deixar bem esclarecido, pra toda a família Três Lagoas, se chama TL, TL, Três Lagoas, esse é o meu partido, que mora aqui, que é pregado dentro do meu coração, eu tenho uma sigla partidária, que todos nós precisamos, mas a minha sigla, que eu levanto a bandeira, e que brinco, que rolo no chão por ela, é essa, TL, Três Lagoas, que eu amo, e muitos amam, né, não todos, mas muitos, temos aí uma boa parte, que eu vou dizer uma coisa, você veste a mesma bandeira, do Guerreiro, um abraço, a todos, que tem uma excelente semana, e como diz, eu vou dizer pra você aí, cidadão, candidato, o tchê-tchê-tchê é meu, não é seu não, tá? Tá certo, hoje a entrevista, foi com o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, oito e dois, gente, já não dá tempo de mais nada, eu quero agradecer a tua audiência, obrigada, viu, pelo carinho de sempre, a gente volta amanhã, às seis e trinta, e mais uma edição do RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você, Vidro Box, Rua João Carrato, mil e quarenta. É RCN Notícias.